Eu devia ter falado Eu devia não ter sido chato, menos carente, mais descolado Ter dado seta pro acostamento e feito amor no carro Eu devia E não fiz Eu errei, pode me julgar, mas já tá bom de me castigar O passado, me devolve ela Coloca a gente na mesma festa, esbarra na rua com ela Atrasa a chegada de um novo amor na vida dela O passado, passado, me devolve ela Eu devia não ter sido chato, menos carente, mais descolado Ter dado seta pro acostamento e feito amor no carro Eu devia E não fiz Eu errei, pode me julgar, mas já tá bom de me castigar O passado, me devolve ela Coloca a gente na mesma festa, esbarra na rua com ela Atrasa a chegada de um novo amor na vida dela O passado, passado, me devolve ela Eu errei, pode me julgar que não está bom de mim